É chuva, Bahia, velho! Olha aí, cara. 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 Eita, cachorro. Olha aí, cara. Olha aí. Mais um dia. O carro de rampa passou até duas quilombes. Galego dela... Um lado dá 2 quilombes. O carro de rampa passou. A gente não vai dar um bucho. Só a gente vai dar uma cara aí. Por quê? A gente vai dar uma cara aí. A gente vai dar uma cara aí. Aquele buque.